O Azur Espato Branco realizou na noite desta sexta-feira o primeiro treino no estádio Os Pioneiros, visando a temporada de 2023. Porém, o trabalho com o grupo já começou há três semanas. O Azur Espato Branco estreia no Paranaense da primeira divisão no dia 15 de janeiro, por isso a temporada foi antecipada. O técnico tcheco quer trabalhar com um grupo de no máximo 30 jogadores. E é agora, na pré-temporada, que ele tem tempo de analisar o grupo e formar o time para entrar focado no estadual. Entre os jogadores, alguns já conhecidos da torcida, e outros valores que a diretoria conseguiu trazer para o Paranaense. Objetivo é melhorar o desempenho desta temporada, onde o time ficou em décimo lugar. O presidente do clube conta como surgiu a ideia de abrir o treino para os torcedores nesta sexta-feira. Essa ideia, inclusive, partiu do nosso comandante, do tcheco, para que a comunidade, vocês também da imprensa, possam acompanhar o trabalho. Eu acho que a gente está na terceira semana de pré-temporada. É importante esse primeiro contato para ir conhecendo, para entender o trabalho do tcheco. Ele se tratar de um treinador que gosta de ficar muito com a bola, um treinador propositivo. É importante a imprensa, é importante o nosso torcedor vir acompanhar. E também ter esse primeiro contato, conhecer quem serão os atletas que têm essa incumbência de nos levar novamente a buscar um calendário de Série D e Copa do Brasil. O Azures vai seguir trabalhando e pretende fazer quatro amistosos até o início do campeonato. Lá no CT Graalha Azul, na divisa entre Campo Eirem e Marmeleiro, convidar a comunidade aqui do Pato Branco, quem tiver a possibilidade de ir lá, às 16 horas da tarde, contra a boa equipe também do Concorde, que joga a primeira divisão de Santa Catarina. Então, é uma boa equipe. E no dia 23, na sexta-feira, lá em Chapegó, contra a forte equipe da Chapecoense. Então, são dois jogos já agendados. A gente está também conversando com a equipe do Ipiranga e da Erechim, que também é uma equipe que joga a primeira divisão do Gaúcho. Deve agendar ainda antes do final do ano. E no dia 7 de janeiro, a gente também está buscando uma equipe para que a gente possa fazer quatro jogos e estar apto, pronto, para no dia 15, enfrentar a forte equipe do Londrina, lá em Londrina. E, se possível, fazer o primeiro ponto da competição.